Bom, hoje é dia 31 de julho, estamos com Joyce, que acaba de terminar a segunda sessão. Vou pedir pra ela comentar por que que veio pra cá, tá? E quais são as experiências dela antes de vir pra cá. Por favor, fique à vontade. Bom, eu vim aqui porque eu me lesionei na academia, então fazendo exercícios, pegou aqui a região da lombar, e aí eu fiquei duas semanas tomando remédio anti-inflamatório do médico, né, e ele me recomendou sessões de fisioterapia e acupuntura. E aí, em pesquisas na internet, eu encontrei esse centro aqui na Liberdade, aí eu vim de Pirituba pra Liberdade pra fazer as sessões. Na primeira sessão já aliviou muito a dor, durmo melhor, e a dor mesmo, ela não tá mais radiando pra perna como tava antes, que eu não tava conseguindo me locomover muito bem. Hoje, na segunda sessão, já tá bem melhor do que a primeira vez que eu vim aqui. Se for pra fazer uma avaliação, só pra pessoa ter uma ideia, 1 a 10, como você daria essa melhora que houve pra você? 10. Tá. E em relação à ansiedade e o fome? Fome, sinto menos fome, não tô sentindo tanta, e a ansiedade também melhorou bastante. Tá, e a qualitação não melhorou? Melhorou muito. Tá, então pessoal, lembra? Tratamento de acupuntura, de verdade, não é só localizado, não é só com a dor, tá, porque aquela dor que radia pra perna, não foi explicado, né, pelos remédios, porque se fosse isso, você teria tomado remédios e teria isso resolvido. Mas por que não souber? Porque era uma coisa que pegou o meridiano da vesícula, que eu falei aquele dia, e eu pedi pra ela observar essas mudanças, e realmente aconteceu, tá? E não para aí, porque vamos continuar acompanhando até ela ficar bem. Daí que eu vou recomendar ela pra começar a fazer tai chi e tchikon, pra manter. Porque melhorar, sempre eu falo, é relativamente fácil pra mim, o difícil é manter. Ok? Muito obrigado, e por enquanto é só. Obrigado.